Diversões ou quer voltar na primeira, mas com um dia diferente? Voltar na primeira, primeira com uma missão diferente. Beleza. Ah, então. Se não... Vamos ver o que vai dar, né? É, vamos ver se ajuda a gente a melhorar, né? Ah, agora eu não me escutei não. Basta a captação do seu anjo também. Mas tá no mínimo. Ah, então eu tenho que entrar no trem. Ah, o que vai dar pra ele? Ah, eu tenho que entrar no trem. Ah, era pra ir. Ah, era. Era, mas não era. Ah, era pra ir. Era, mas não era. É, foi o tomate. Esse telefone nem é chato às vezes, né? Você não pode permitir a evidência determinar o curso da justiça. Corpus delicti. Encontre os corpos e brilhe-los para eslurrar e nós vamos deixar você comer. Tá. Vamos lá. Tira a mão daí, rapaz. Tira a mão daí, rapaz. Tem que fazer esse teste aí, Gregor, depois. Ah, eu tô bem. Tira a mão aí. Tira a pele autópsia. Tira a pele autópsia. Tira a pele autópsia. Muda. Tira a pele. É muito... Olha, já achou um ponto aqui, hein? Tira a pele. E aí eu achei que tá bem diferente, cara. Aqui o outro posto não foi ele, cara. Ah tá, tá bem diferente. Calma, sereninha. Prossega com cuidado. Na moitinha briga aqui. Vai encontrar as chaves. Encontre as chaves pra liberar. Ah, cada um tem uma chave aqui. Vai cada um do lado? Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu vou com você. Ai tchau, tô indo embora. Vai onde vocês tão vindo, cara? Me ajuda. Eu não sei o que eu falei que eu ia, mas eu só tenho essa pra doer. Eu tô com o que? Eu tô com o que? Eu tô com a deus na TV, para receber dicas e encontrar o corpo correto. Eu tô com a deus na TV. e aqui que ódio que foi que eu não entendi nada agora vocês passam lá e eu não entendi foi nada e şuou do fogo agora Ah, eu peço não vou me dar. Não vou me dar. Não vou me dar. Cara, você já pegou então a chave do forno? Ou não pegou? Você não pegou? Não peguei não. Só apareceu um negócio lá de fogo. Eu vou ver TV para mostrar a dica do forno. O senhor está aqui na chave do forno. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está lá. Vou pegar a chave aqui. Peguei. O cara está aqui. O cara está aqui. O cara está aqui. É isso aí. O que é isso? Caramba, eu peguei e tinha um negócio marcado de fogo Agora é de lua Agora é de lua Um cara que tem antecipado Bona de espada aqui, eu vou pegar a pista agora Vamos, vamos Vamos É Burkos brand Claro que é seguro Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Eu vou pegar a pista agora Eu sou um cara de brandon snag Ainda não. Ah, eu vou indo. Tchau pra você. De 4x4, agora falta de espada aqui. Eita, deve ser um moço aqui, né? O moço. É, então. O que? O que que foi? É porque ele ligou o triturado. É, então são 3 agentes. Elas estão muito caladas. Tem setor B do... Aquele da chave de... O que foi? 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 Eu vou pegar o clube Eu vou pegar o clube É claro que eu vou pegar Eu vou pegar o clube Não, eu tenho cara feta Vai, vai, vai Foda Eu vou pegar o clube Isso! Stop em truste! Come in the fuck job! I'm murdering them! Não de you! Olha só manchal! Let's go, let's go! Bastard! Olha o botão Você está na chave? Não, por favor, não é chave o chave Ah, é um pouco errado, esse chaperito é... Certo. Ah, é um pouco errado, esse chaperito é... Certo. O que você viu lá de fora? Certo. Cara, tem uma... Não é de olho. Mais um corpo aqui, mas é de olho. Nossa, você tá tão longe que eu não tô nem te ouvindo mais. É. Alguém assistiu o tal da TV? É só ir lá no... É a chave de copas, a espada. Não, mas eu não vou dar a ser mais ou menos. Tipo de coroa, tá aqui. Não. Tá tudo bem, eu tenho que fazer tudo, já? Já. Mas acaba de ir. Foda a volta. Cara, vamos lá. Vai de novo, de fogo e de copas. Pois é, tem um carro que eu estou destruindo. Tem que ver. Não, porque ele eu abri. Não tinha nada não. É cadáver errado. Esse aqui. Eu continuo de levei. Vem para ir em todo lugar. Ai, que susto. Nossa, tem ali também. Corre, só corre. Entendo. Trilha. Cô, cê, 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 cê. Cuidado. Você está passando um estômago doido O que é que você consegue ver? Posso tentar chegar aí Nossa, mas eu paro de andar quando chegar Estou indo para onde? Está bem quebrado Feche A baguinha brasileira Ela está muito fudida aqui Está vendo uma situação normal não O que vai achar estranho? Normal Tem uma animação para levantar essa baguinha aqui Vai! Que susto Você veio para o outro lado? Ok Então, esquece Ah, isso aqui é o lugar Bebando, ajudei? Até que o outro aqui O olho tem que ficar de novo Por isso que não vi o olho para de vasculhar Ele caiu, mas eu tinha achado a chave Eu tinha achado a chave Voltar o grupo, bota voltar o grupo Calma lá, voltar o grupo Você não tem família Pega o grupo Eu acho que o homem veio Eu quero que ele É preciso salva Não existência Assumamente a gente tá morto Espero que ele não tenha O que tem que ser? Foi, voltei, voltei Caiu, minha tira Não, eu já ia falar, cara, como assim, velho? Mas essa não é a chave, não, é o olho. Ah, é tipo errado, tá. Achei que era a chave. Mas é porque o Gabriel tocou, né? Ah, esse aqui tá queimado. Olha o doidão ali, ó. Ah, vocês não acharam a de copas ainda? De copas. Não, não, não. Peguei o filho da puta. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A gente que os caras. Eu tô tentando, meu, porque... Não, não. Não. Você não está me vendo, né, Gabriel? Estou vendo. Estou indo? Estou indo. Está indo. Ele vai me matar, mas a chapa está atrás dele. Vai matar não, cara. Calma aí, pô. Eu vou morrer pelo ensinamento. Alguém vai ter que chamar o tempo dele. Vem aqui para o escuro, Gregório. Vem para o escuro. Estou chamando. Vai para a direita. Um segundo voo. Ninguém mais não. Está assim. Peguei uma série. Peguei uma série. Tá. Não é. Não é a copa. Não é, Gregório. É coração. Eu tomei choque. É coração, viado. É espada, pô. Não, é espada. Você tem que ter um coração. Eu sei, mas é espada a chave. E você está colocando copas por quê? Mano, eu falo que foi mal, gato. Não é espada. Ai, ai, ai. Ai, me quebra. Você está precisando de vidro? Estou com um negócio para usar aqui. Me espere. Como que? No espere? O que? Eu não estou indo para você. Não está longe assim? Eu estou cheio. Eu estou cheio. Estamos aqui no centro Vou pegar pra voltar É que você tem dúvidas É isso Frendeu, Júnior Por isso que a gente não fala naipe, fala o símbolo Concordo com você Vou fazer o seu coração Não daria a mesa, não é? Tá, tá Tá, tá Tá em algum lugar pra cá Achei um arquivo aqui, cara Próprio de contrário Ajuda, ajuda, ajuda Filha da puta Tem uma seringa Não tem medo Não tem medo Não tem medo Tá Não tem medo Não tem medo Não tem medo Caralho, tem um cara muito grande ali Espera entrar os lados Armar e me ferram do fundo Muita senhora Chegou agora É, não dá não, bora Ah, é prazer Peguei Gabriel Puxa Conseguimos É bom fazer a mesma fase de novo Apesar de ser o mesmo É o mesmo estilo É o mesmo estilo É Nota C E rodando na chave Me dá a conta, quem pegou a última chave O Gabriel abriu Ah tá O que é O que é? Quem pegou a última chave GG É É Tá bom Cara, mas viu Foi maneiro que a gente fez uma fase diferente né Sim Sim Mas essa fase também é bem mais fácil do que a do palhaço lá Não Não, então Mas é aquele lance que eu te falei Tipo assim, as vezes a gente tem que ter umas habilidades a mais pra tentar atacar os caras velho Sim Mas deve ser, porque não só a zone A gente deve ter ganhado alguma coisa pra Cara, eu acho que tem regeneração Porque Eu acho que eu tomei dano em algum momento ali Eu também acho que foi gênero Descomparável também Descomparável Você pode fazer melhor Se eu vou te esculpar em um mestre Eu preciso que você se esclarei Temos que se esclarei Eu não vou fazer isso pra você É Hum Hum Você gostaria de alguma droga? Não Vamos comprar uns veneno aqui, mano É, mas eu não tenho Eu ganhei dois nessa partida Eu ganhei dois nessa partida Eu ganhei dois o quê? Fete o botão Verde 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 é bom Eu só boto É uma medalha da outra partida Ou então, eu tinha uma da outra partida Você está em boa Você pode usar uma garrafa para pedir rapidamente de uma saltada É, eu comprei essa e... Ah, salva inimigos da defesa Sim É, eu comprei o... A regeneração que tinha comprado antes, né? Aí, técnica de auto defesa Eu não sei o que que é essa saltadora Deve ser saltadora Deve ser saltadora Deve ser... Não, eu acho que é os que... Não, eu acho que é os que... Não, eu acho que os que pulam do armário, sabe? Do nada você está passando pelo lado do armário, você... Ah, aqui me matou ontem Deu nem tempo de olhar a cara dela É... Peça de técnica de auto defesa Eu acho... Eu acho que é ela, porque... Pô, ela saltou na nossa cara, né? É a que saltou agora também, eu acho Correio... Aí eu comprei correr e bater porta também, que isso aí... Bater porta é bom Preciso de todas as melhorias da anterior pra categoria 2 Pobre Pobre Oh, meu Deus Ah, tinha negócio de luta de braço também, ó Tive só o xadrez Coitado do Gregório Pobre Deixa eu ver aqui A música Tabote o confinamento Vou começar aqui e vou dar um... Já entendi Interromper a transmissão Iniciar a transmissão Até o próximo experimento Iniciar a transmissão Não, então... Mas... Mas aí eu saio procurando as paradas tudo, cara Mas acho que ganha alguma coisa se achar os pôster Não Ah, claro que ganha, né? Sai viva Não, não sai disso Tá, tá, tá Tá, tá Acho que é um gist Acho que é um gist Não, é óbvio Não, é óbvio Não, é óbvio Não, é óbvio Não, não é o flamengo Pôster Prisiones são como as civilizações comem Pôster os geradores e se liberam Cara, eu acho que quando ligar esse girador vai ser um... Não, não esforço Aí, corre, corre De interessante Vai ser loucura É, sabe Me ajuda porque já passei lendo antes Eu dei muito azar agora no final, porque na hora de tentar fugir do cara elétrico, aí eu encontrei com outro cara no meio do caminho, então eu já tava tipo quase no final ali de cansaço, mas não tinha muito o que fazer. Tem um elétrico, tem um grandão, tem um... Tá magrando. Cara, eu vou procurar aqui antes algumas coisinhas. É a mesma coisa. Como é que tava escrito isso? Tem alguma coisa aí? Ah, tem um mapa aqui, ó. Ah gente, vem cá, achei que cheguei. Tem um mapa aí. Ó, a gente tá ali, a entrada. Tem um mapa aqui, ó. Tem a parte da esquerda, que é onde a gente tá, e o gerador, que é lá na direita. Ah, tá gravando lá. Tem um mapa aqui. Tô com gente. Vai ficar com gente. Não tem uma coisa, não é? Tem uma coisa. Tá gravando nas costas aqui, ó. E aí, nem o que você tá gravando aqui. E aí, não tem um cara de... Vem, vem. Vai, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tô com gente. Vai, vem, vem. 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 Vem! Vem, vem, vem. Ah, o gerador da gasolina tá ligado. Mas a leva gerador da gasolina. Tudo aí, gasolina. Tá fechado aí agora? Tá, tudo fechado. Tem que dar uma rola aí, pobre assim. Ai, rapaz. Eu acho que ele não riu. É o carro. Cara, eu passei todo lado, mas... Boa. Come on! Tentando ir pra aí pra você mesmo. Esse dinheiro tá do lado da criatura. Tô com ela. A puta puta que tá do lado da minha. Closer. Come on now, closer. Come on now. Cara, eu vou abrir o caminho aqui na frente, beleza? É assim que você mesmo. Calma aí que tem outro cara aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Cara, vamos abrir essa porta aqui pra ajudar na hora de fugir. Chega aí. Caraca, pode ser. Faça. Vou. Vai. Choique nessa bottom casca. Olha aqui! Ah, pega ela, cara, olha ali. Estou escondido? Não, acho que não, estou escondido Bem, tem um perto aqui sim Achei um posto Legal Ah velho Estou deixando a ponta, estou tentando pegar um tanque Quem é Ignatius do Mal? É o que? É Ignatius do Mal no meio Ah, é sempre ele O que é isso? Como é que a Erika apareceu aqui? Está em psicólogos, é Eu não Eu vi É Agora agora, se a gente pudesse De... É quase reto nessa direção aí Aqui está fechado Tá, mas a gente vai ter que abrir esse setor C aqui, olha Aqui, olha, cooperativo Pega aí Cara, eu vou abrir e já vou voltar lá para o escuro Pega aí Você está redorado Caralho Pega até o lado Pega aí Eu me fudeu Ah Estranquei uma porta Meu coração! Não vamos ter mais para frente! Eu preciso jogar bala! Vamos jogar! Agora é ser seco! Muito bem! Minha! Minha! Minha mí! Tem mais? Tem mais uma seringa ali? Vou pegar uma que estou cheia de cruzes Olha, achei virado Você vê isso? Não? Ah! A lobo. Ah, mate. Você quer que você faça? Lá-hóis! Oh, diabos! Eu estava fazendo um susto de dor, só quando eu estava ficando com a porta. Eu acho que essa porta aqui tá lá na garagem É, mas na garagem eu não sei Eu tô, eu achei, você escutou que eu achei o negócio? O que que é? Achei o girador O girador tá aí? Tá aqui, onde eu tô O girador da eletricidade tá aqui perto É, eu sei, eu devo pegar o negócio que eu lembro do lado Segue aí Segue aí Tô enchendo É só fazer os negócios com ele aqui, Gabriel Calma aí, calma aí, calma aí que o elétrico tá aqui Vem cá, Eric Eu tô andando Tá aqui no quarto que eu tô É do lado da eletricidade É do lado da eletricidade Ela tá soletrando um negócio muito louco aí, ó Puxa FBI I Aqui O que eles não acham que a gente não fala, não? Gabriel ontem tava traumatizado, falando assim Vale, é fazer É Aqui parou É, parou É, parou 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 É 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 Nossa, deu uma arrastada ali. Caramba, vocês entraram, fechou. É óbvio, então está Caio. O que vocês entraram bugou e fechou, cara. Os da... Aí, eu sei vocês. Entrou, entrou. Entrou. Ó, foi difícil, cara. Esse daí foi... Não, é dessa vez, pelo menos estava bom. Opa, caramba. Está muito bom. Estava a chave. O gerador? Gerador, gerador. Não, mas... Eu acho que todo jogo cooperativo, de terror, perde o terror por ser cooperativo. Mas isso não. Obrigado. Está mesmo. Cara, sabe um jogo que vocês vão gostar bastante também? Jogar assim, cooperativo? É aquele do Let Your Face. Cara, tipo, é um Death by Daylight melhorado. Só que é nessa pegada aqui, cara. Tipo assim, é três killers, só que é pessoa mesmo jogando, contra quatro pessoas. Asma, o que eu perdi o jogo? É, passou. É, passou. É, passou. Será que terminou essa cooperativa? Eu vou fingir que eu não ouviu essa pergunta. É. É. Qual o jogo aí que vocês falaram? Passou. Faz uma fuga. Nossa, eu não ganhei nenhum título. Ah, então... Eu tinha... Tinha falado com o Gregório isso aí também. Isso aí. Ah, tem um negócio novo lá em cima. Pera aí. Vou lá buscar. É. Ele que adora mais que tudo, hein. Adora as porra até hoje. É no quarto. O que está ganhando? O quarto aí da Erika Ah, esse aqui é o meu Ah, os posters que a gente pega no jogo vêm pra cá, é isso? Ah, não sabia não Deixa eu ver aqui no meu Hum, então não sei Talvez é se pegar todos os posters desse último, mas a gente não pegou tudo não Ah, o quarto do Gregorio tá bonitinho, pô A Nossa Senhora lá da TV pra ver TV parecida A TV parecida, canção nova Canção nova Canção nova TV no... TV no tempo e boa Aqui tem o Zalper aqui também Pra fazer enfeite, né? Já parado Já parado Já parado Já Foi isso aí, mais um experimento feito Tchau 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 Tchau